Aqui no Brasil, eu por exemplo, tenho quase 15 anos de profissão, nunca vi um teste de Cooper. Eu nunca fiz e nunca vi ninguém fazer. No futebol, dentro do futebol, eu nunca vi. Então eles apareceram com isso, porque o Cotinho fez esse teste de Cooper com o Dr. Cooper. Então, ele fez, trouxe as fotografias, passou os slides, e ia dizendo o que nós tínhamos que fazer no campo. Isso de manhã e o que nós tínhamos que fazer no campo. Então, você não chegava assim, assim, verde, certo? Na matéria. Você já chegava lá e sabia o que ia fazer. Então, nós fizemos o primeiro teste de Cooper. Eu fiz o primeiro teste de Cooper. No Maracanã, ali a pista do lado do Maracanã. Quase morri. Meu peito quase estourou. Nunca tinha feito aquilo. Certo? Então, são, se não me engano, são nove voltas em volta do campo. É perto, né? Você olhando assim, fica pertinho. Agora, vai fazer. Na quarta volta não tem mais perna, não tem mais nada. Já não tem o comando. Correto? Porque a coisa vem daqui de cima, né? Certo. Então, você já não tem o comando. Então, aquilo é justamente para isso. Para ver a sua capacidade. Então, eu corri, se não me engano, dois mil e poucos metros. Uma porcaria. Foi o que fiz, fiz menos. Agora, o problema é que quando, depois dos treinamentos, já no México, em Guanajuato, o lugar mais alto, para depois nós chegarmos em Guadalajara. Então, eu já fazia, veja aí, quatro mil. Quatro mil e cem. Então, eu via no papel, não acreditava. Mas, há dois meses atrás, um mês e pouco, eu fiz isso aqui. E hoje, eu faço o teste de culpa e ainda vou bater bola. E ainda vou brincar com os caras. E ainda vou brincar com os caras.